O que parecia ser mais um vídeo de marketing do supermercado Itafrigo em Taituba se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias. Você não está com fome, não? Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Uma trend realizada por dois funcionários do estabelecimento já alcançou quase 900 mil visualizações no perfil do Instagram da empresa desde sua divulgação no dia 28 de maio. O vídeo divertiu os internautas e foi amplamente compartilhado. Em conversa com os protagonistas, eles revelaram que não imaginavam que o vídeo ganharia tanta repercussão. Pois é, foi algo muito espontâneo. A gente sempre reúne alguns videozinhos e a gente marca de gravar. E esse é uma coisa assim que a gente sempre está com fome. Sempre bate uma fominha e a gente resolveu gravar esse. Você não está com fome, não? Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. A ideia veio do marketing. Sempre estão disponíveis por ideia nova. A gente sempre está disposto a gravar vídeos novos aqui no mercado. Assim, interativo como vocês viram isso, que repercutiu bastante. E assim como de promoções, para a gente sempre estar repercutindo o que está rolando aqui no mercado. E você é da equipe de marketing? Não. E por incrível que pareça, a gente não é da equipe de marketing. A gente sempre é convidado para essas ideias. E a gente sempre está disponível. A ideia do vídeo veio de Juan, responsável pelo marketing do supermercado. Na verdade, nós procuramos para os nossos clientes sempre produzir conteúdos que tenham qualidade. E para cada cliente nós faz um estudo. Então, nós estamos aqui na Itafrigo já faz quatro anos já. Que é um cliente nosso que já há muito tempo nós estamos trabalhando ele. E a gente foi descobrindo. Descobrindo como é que viralizava, de que jeito a gente conseguia mais visualizações. E nossa solução foi trazer trendes. Hoje, como o nosso mundo está no TikTok, Instagram, Reels. Então, a gente falou, não, vamos fazer algumas trendes e a gente vai ver se trabalha. E dessa vez, a gente até se surpreendeu. Que nós estamos chegando a quase 800 mil visualizações. Quem sabe chegar a um milhão e a gente consiga já ter mais visualizações dentro do nosso canal, que é o Instagram do Itafrigo. No perfil do Itafrigo, no Instagram, você pode conferir outras trendes e as ofertas do supermercado. E na verdade, a gente fala assim, a gente pega algo criado ou a gente cria algo parecido. E quando a gente junta isso aí, às vezes dá uma visualização muito boa. Mas dessa vez, explodiu de visualização. Então, você aí que ainda não visualizou lá o vídeo, vai lá no Instagram do Itafrigo. Tem muita coisa legal, muita coisa engraçada, além de promoções. Então, eu tenho certeza que você vai se divertir e ainda conseguir visualizar as promoções que temos lá.